não se mobilizar nada. Realmente o dia 8 foi a carta na manga, né? Tem tudo para fazer o que quiserem. Estão com tudo. A não ser que as FA aí se mobilizem por si só caso aconteça alguma coisa, alguma tentativa de golpe mesmo, né? Do próprio governo. Mas caso contrário, o povo não vai mais se mobilizar. Isso é real. O povo não irá sair mais porque se alguém fizer alguma cagada, né? Que eu não apoio também. Ninguém apoia, né? Nesse momento. Fizer alguma palhaçada, alguma cagada que você não apoia, porque é óbvio, você vê que não pode, né? Tá vendo ali? Não pode fazer isso, vai apoiar o negócio, né? Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Aí vem um lá e faz, aí cai na conta de quem mobilizou o pessoal. Não tinha pensado nisso. Realmente não tem chance mais, gente. Tem mais chance. O dia 8 é a bala de prata. Depois de ver o que o jornalista falou aí, né? Os caras estão com a bala de prata. Tem como fazer mais nada. E é por isso que eles estão fazendo isso, né? Trazendo ditadores às pampas aí pra conhecer o território, pra ver como é que é, os frutos da terra, né? Os frutos da terra prometida. Ó, a riqueza, ó, que vai repartir aqui, que vai te ajudar. Mas quando a gente precisar, a gente precisa da sua ajuda. E aí, uma mão, como dizia meu patrão, né? Uma mão, como diz meu ex-patrão, na verdade. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Ai, ai, é pra rir não, gente. É pra chorar, né? É pra chorar. Muito triste. Mas é bíblico, né? Tá escrito. Então não tem pra onde fugir, gente. Não adianta a gente tentar fugir, porque não tem como. Não dá pra fugir, né? Não dá pra fugir.